Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando vou trazer mais um vídeo GT Online, localização da Ganvan e uma dica muito importante aí pra você que tá jogando em sessão pública e tá com medo de perder sua conta eu tô aqui numa sessão pública, tem 23 pessoas aqui nessa sessão e eu vou tá ensinando pra vocês já de começo aqui, mano, vai ser um combo, dá dois vídeos em um, tá? no primeiro vídeo, nessa primeira parte aqui, galera, eu quero mostrar pra vocês como que vocês vão tá fazendo aqui pra vocês ficarem solo em uma sessão, beleza? eu tô numa conta aqui secundária, tá? 4, level 4 só como que você vai ficar solo, sem precisar daqueles programinha aqui aquele programinha é um programa que muitos YouTube tão fazendo aí, não vou falar o nome dele aqui ele pode ter vírus, mano, meu antivírus pegou ele com vírus, com um monte de try então, o melhor método que eu acho ainda é esse aqui, que eu vou tá ensinando pra vocês agora, beleza? então já deixa aquele likezão aí pra fortalecer, vamos lá a primeira coisa que você vai fazer, mano, você vai aí com o jogo aberto, tá? você vai aqui no seu Windows, tá? Deixa eu fechar aqui minhas gravações aqui, ó você vai aqui no botãozinho do Windows, tá? ou aqui no pesquisar você vai digitar aqui, é, monitor de recursos, tá? você vai digitar assim, ó, monitor de recursos é esse que tem um reloginho você vai abrir ele, beleza? e você vai procurar aqui nos processos, tá? aqui, ó, em CPU você vai procurar aqui em processos, o GTA V você vai clicar com o botão direito e vai aqui, ó, em suspender processo, beleza? suspender processo e conta até 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, beleza? já deixa o like conta até 8, vem aqui, reinicia o processo novamente, beleza? e deixa ele aberto ali e volta aqui pro GTA olha lá o que aconteceu, mano todo mundo caiu da sessão, beleza? e você ficou sozinho esse é o melhor método, você não precisa instalar nada você não precisa fazer nada, só com o Windows você percebeu que entrou alguém na sua sessão? corre ele de novo, minimiza, vai lá faz aquela paradinha ali de novo procura o monitor de recursos suspende o processo do GTA tá? e depois conta até 8 e depois abre ele novamente, beleza? e pronto, vou ficar agora em uma sessão sozinho aqui, mano pode ser que apareça alguém? pode, mas aí você vai e faz de novo agora vamos lá, vamos pra localização da Gavan, beleza? então, curtiu essa primeira dica aí? já deixa aquele likezão nervoso aí, moçada bora lá vamos lá pra localização da Gavan na data de hoje, tá? eu tô gravando esse vídeo aqui na madrugadinha 23 de janeiro, segunda-feira a localização da Gavan, mano eu tô bem longe lembrando, né? vou fazer aquele teleporte já vou fazer o teleporte aqui, ó abro aqui o menu do mapa procuro algum evento próximo de onde eu quero ir no caso, eu vou querer vir aqui pra essa praia aqui pra próxima aqui a roda gigante, tá? então, vou vir pra cá, ó vou vir pra esse evento que tem aqui vou procurar qualquer evento vou iniciar o serviço beleza? vou dar um ok e vou ficar clicando com o botão de mira do mouse, tá? ou no controle do botão de mira apareceu isso aqui, ó nenhum serviço, tipo de corrida você vai, hospeda e continua apertando de novo com o botão de mira de novo se aparecer aquilo ali se não aparecer, ele vai pular direto pra essa tela e você clica no sim beleza? simples assim pá, já foi já me teletransportei pra onde eu queria e assim eu consigo me movimentar de uma ponta do mapa a outra bem rápido, beleza? cheguei aqui e vamos então agora atrás da Gavan beleza? deixa eu só pegar uma moto aqui rapidinho essa conta aqui não tem nada só tem só as motos que a gente já ganha aqui mesmo pega aqui a Vortex que é a mais rápida que eu acho por enquanto, né? não tenho nada aqui ainda nessa conta vamos lá peguei aqui vamos lá já apareceu ali a Gavan já apareceu ali atrás do salão, mano então a localização de hoje dia 23, tá? 23 de janeiro, segunda-feira Gavan está localizada aqui próximo à Barbearia 3, mano tá? Barbearia 3 próximo à loja de máscara chegou nessa proximidade ela já vai aparecer caso ela não apareça saia da sessão entra em uma sessão por convite e vem aqui novamente que ela vai aparecer, beleza? e se mesmo assim ainda não tiver aparecendo sabe o que você vai fazer? você vai pegar vou assistir aqui no final do vídeo tem a playlist aqui com todas as localizações anteriores e você checa aí qual localização que vai aparecer pra você belezinha? ó, a Gavan tá ali naquele naquele meio ali tá ali eu acho que deve estar aí do outro lado vou subir por aqui essa conta como eu disse ela é level baixo então pra você comprar as armas da Gavan você não precisa ter level alto essa é a vantagem da Gavan porque se eu for numa loja de armas aqui vocês vão ver que não vai ser possível comprar porque meu level é baixo de 5 até a level 4 entra aqui nesse bequinho aqui ela tá aqui prontinho hoje ela tá bem escondidinha tá mais escondida do que ontem e tá aqui a localização da Gavan beleza? então é isso moçada é só você vir aqui e correr pro abraço aqui e comprar suas armas beleza? tirar aquele printzão aqui né? pra poder a gente colocar ali pronto eu tiro aqui o print vamos chegar aqui perto aqui dele aqui ó vamos conversar com ele ó como eu disse ó o meu level mano sou level 4 tá? e posso comprar aqui a arma que eu puder aqui se eu tivesse dinheiro né? vamos supor que eu por exemplo aqui o canhão elétrico eu já tenho o computador eu não tenho ainda tá? eu já peguei umas armas que eu entrei em serviços se eu já tem algum serviço você pega algumas armas beleza? então tá aqui eu já tenho o canhão elétrico beleza? eu já tenho ele que eu peguei via serviço eu já fiz um vídeo sobre isso também belezinha? então é isso moçada esse é o vídeo espero que vocês tenham curtido aí lembrando que aqui do lado tá mano? vai tá aqui o vídeo mais recente que eu já gravei a playlist aí com todas as localizações e se você ainda não for inscrito clica bem aqui ó se inscreve aí também beleza? então é isso moçada valeu fui sem mais delongas já tô indo nessa valeu fui eu já tô indo nessa eu já tô indo nessa eu já tô indo nessa